Centenas de caixas de leite longa vida que vão auxiliar na alimentação de idosos de Uberlândia. O leite foi arrecadado durante a palestra do professor Clóvis de Barros, que foi promovida pela UFU. Ele será distribuído em quatro entidades filantrópicas de Uberlândia. Um deles é o Larson Lucas, que acolhe 19 idosos. O leite, que foi doado pela população, deve abastecer a dispensa por um mês. A gente vai fazer uma divisão aqui, para dar os 30 dias, 30 e poucos dias, vamos fazer uma divisão, enquanto isso vai chegando mais. Ao todo, foram arrecadados cerca de 1.500 litros de leite durante a segunda edição do Encontro UFU Provocações, iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Uberlândia. E a extensão tem esse papel, produzir conhecimento além de outras grandes funções. E nada mais justo que a universidade, promovendo eventos dessa forma, que a população que participa também exerce uma ação cidadã, agindo como uma função social. Ou seja, as doações são revertidas para a sociedade que mais carece desse tipo de alimentação. É muito importante para as entidades que recebem, porque elas vão compartilhar essas doações em prol de um público carente que necessita desse tipo de alimento. José Lázaro tem 73 anos e vive no Lar André Luiz, junto com outros 40 idosos. Alegria de viver e muita saúde, afinal, as refeições ganharam reforço. Acho bom demais da cor, né? É só Deus para ser igual, né? Nesta casa de repouso, segundo a coordenadora, diariamente são gastos cerca de 20 litros de leite. Com a doação, o alimento vai abastecer a dispensa por cerca de 15 dias. A gente gasta 600 litros mensais. Então, se não for a ajuda das pessoas da cidade, da população, então a gente não conseguia fazer esse trabalho que a gente faz hoje. Como forma de agradecimento, seu José Lázaro canta e alegra a vida daqueles que por aqui passam.